Eu quero uma salva de palmas agora para esta atração Democratas do Samba! Vamos que vamos! Faz tempo que a gente não se ama Faz tempo que não recebo um carinho seu Parece até que tem outra pessoa Não liga pros meus sentimentos Parece até que seu amor me esqueceu Será que ainda tenho uma chance De escrever nosso romance Eu mudaria essa história Por te amar demais E ser incapaz De te perder Eu dou a minha vida pra você voltar Não sei como era antes um amor sincero Faço uma borracha em cima pra pagar Pra gente se amar e começar do zero Quero a minha vida junto com você Não posso imaginar e ter que te perder Amor! Eu dou a minha vida pra você voltar Eu sei como era antes um amor sincero Faço uma borracha em cima pra pagar Pra gente se amar e começar do zero Era a minha vida junto com você Não posso imaginar e ter que te perder Amor! Faz tempo que a gente não se ama Faz tempo que não recebo um carinho seu Parece até que tem outra pessoa Não liga pros meus sentimentos Parece até que seu amor me esqueceu Será que ainda tenho uma chance De escrever nosso romance De escrever nosso romance Eu mudaria essa história Por te amar demais E ser incapaz De te perder Eu dou a minha vida pra você Eu dou a minha vida pra você voltar Eu sei como era antes um amor sincero Faço uma borracha em cima pra pagar Pra gente se amar e começar do zero Era a minha vida junto com você Não posso imaginar e ter que te perder Amor! 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 Eu dou a minha vida pra você voltar Eu sei como era antes um amor sincero Faço uma borracha em cima pra pagar Pra gente se amar e começar do zero Era a minha vida junto com você Não posso imaginar e ter que te perder Amor! 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 Eu dou a minha vida pra você voltar Eu sei como era antes um amor sincero Faço uma borracha em cima pra pagar Pra gente se amar e começar do zero Era a minha vida junto com você Não posso imaginar e ter que te perder Amor! Faz tempo TV Triana Online Uma TV feita pra você Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau.